A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma Senhor, meu Deus, a voz eleva a minha alma Em vós confio que eu não seja envergonhado Nem triunfe sobre mim os inimigos Não se envergonham quem é vós, põe a esperança Mas sim quem nega por o nada sua fé A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Fazer-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sou judeus da minha salvação Em vós espero, ó Senhor, todos os dias A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão, que são eternas De mim lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondades sem limites, ó Senhor A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma Ó Senhor, é piedade e retidão E reconduz algum caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma, minha alma, minha alma, minha alma A voz, Senhor, eu elevo a minha alma, minha alma, minha alma are